Antes de passar a palavra ao Natalini, eu só queria lembrar a todos que vocês viram na apresentação do Eduardo Jorge, quando ele apresenta, antes de colocar o programa de governo, ele foi muito claro em dizer que nós estamos conversando com todas as forças políticas, não a Bolsonaro, não a Lula, e estamos conversando com vários pré-candidatos. Mas queria, nesse momento, informar a todos os pré-candidatos e pré-candidatas, o nosso diretório municipal, os membros da Executiva Nacional Estadual, que estão nos acompanhando, e a partir do dia de hoje nós teremos um candidato a prefeito que se chama Eduardo Jorge. No dia de hoje estamos lançando a candidatura de Eduardo Jorge à prefeito de São Paulo, dentro daquela proposta que o Eduardo leu, colocou, para ver o que é melhor para São Paulo e para os nossos vereadores. Nós continuamos conversando com outros pré-candidatos, que eu já citei aqui, o PSB, a Rede, o André Matarazzo, mas a partir de hoje nós temos o nosso representante, que é o Eduardo Jorge. O Raul Tami, que se prepare para falar, antes do Raul nós vamos ouvir a Glebi Almeida. A Glebi está na sala? Ah, o Raul já entrou? Então vamos de Raul, se já está na sala, vamos com o Raul e depois a Glebi. Olá, bom dia. Raul, bom dia. Bom dia, presidente Trípoli. Bom dia, Eduardo Jorge. Brito, Gregor, Evian. O cachorro está bravo, hein, Tami? O cachorro está dizendo um bom dia para vocês também. Ele quer participar também. Ah, ele viu... Deixa eu tirar ele do meu... Ele viu você e já quis se manifestar na Trípoli. É, uma energia positiva. A energia dos animais é que você tanto defende, muito bem. Eu fiquei muito emocionado, fiquei muito feliz com esse anúncio do Eduardo Jorge, que eu gostaria muito que isso acontecesse. E isso, na questão nem Lula, nem Bolsonaro, ficou aberto esse caminho do meio. Então, nós oferecemos esse caminho, essa possibilidade, uma posição sensata para acabar com essa polaridade e recuperar o sentimento de união que está perdido ultimamente. Isso é uma emoção muito grande, uma felicidade que eu gostaria de agradecer a todos. e falar mais uma vez, contem comigo, ficarei muito feliz nessa campanha e também com a questão da juventude. Tudo o que vocês precisarem, estou à disposição do partido e de todos. Muito obrigado. Obrigado, Tami, o nosso pré-candidato, com grande chance, pelas defesas que faz. A Glebi está...